Atenção Família Digital Max, hoje é um dia especial. A campanha de divulgação de nosso vídeo motivacional foi um sucesso e chegou o momento de realizarmos o sorteio do tablet. Desejo a todos boa sorte! Atenção Família Digital Max, hoje é um dia especial. E tem o prazo de uma semana para comparecer na unidade Digital Max mais próxima para providenciar a retirada do seu prêmio. Agradecemos a participação de todos e continuem conectados com a Digital Max.